O desejo de Deus é que nós estejamos diante dos outros, evidenciando o que Ele é. A bênção de Deus vem sobre você, não é com outro propósito, a não ser o nome dEle ser glorificado através da sua vida. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. Você guarda todos os mandamentos? Tudo o que você faz é abençoado. Porque tem gente que quer que Deus abençoe todas as obras das suas mãos, mas Ele não quer guardar toda a palavra. Tem gente querendo usar Deus e você não pode usar Deus, você tem que se relacionar com Deus. A palavra de Deus tem que fazer sentido na sua vida, diga amém. Então diz, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Não é metade, não é em algumas. Onde você coloca os pés, a geografia muda. Você não precisa de um lugar de referência para ser abençoado. Você é a referência que quando coloca os pés o lugar se torna abençoado. Não é a geografia que determina quem você é, mas é quem você é em Deus que vai determinar a sua geografia. E por que eu digo isso? Porque se você sair do Brasil e dizer assim, não, eu vou lá para os Estados Unidos. Quando você descer nos Estados Unidos, os seus problemas do Brasil estarão lá te esperando. Então se você não resolve as questões aqui dentro, vai ter problema lá fora também. Não adianta. Pastor, não aguento mais minha sogra. Pastor, não aguento mais minha mulher. Não aguento mais meu patrão. A pessoa fica reclamando de tudo. Mas na verdade é os outros que não aguentam ele. E se ele for olhar no espelho assim, na cara dura, de verdade é ele que não aguenta ele mesmo. Ah, pastor, o senhor já passou por isso? Claro que já. Já teve dia que até a minha filha diz assim, papai, o senhor está insuportável hoje. Ela só tem 11 anos. Fico pensando, como é que ela sabe o que é insuportável? E aí eu digo, opa, se a Sara falou isso. Falei, a tua mãe mandou eu dizer isso? Pai, o senhor está estressadinho hoje. Vai orar. Falei, meu Deus está falando mesmo. Vou lá orar. Porque faz parte da vida. Nós somos seres emocionais e Deus quando criou você não tirou as emoções de dentro de você. Você vai sentir. Mas você tem que fazer o quê? Às vezes abrir mão. Pegar a emoção, colocar debaixo da palavra e dizer, calma aí, você não vai se manifestar aqui não, velho homem. Sabe, às vezes você tem que castigar as emoções para obedecer a voz de Deus. Diga amém. O desejo de Deus é que nós estejamos diante dos outros, evidenciando o que Ele é. A bênção de Deus vem sobre você, não é com outro propósito, a não ser o nome dEle ser glorificado através da sua vida. Deus não vai te abençoar financeiramente, com a sua família, com o seu casamento, para você bater no peito e dizer, olha como eu sou abençoado. Não, é para as pessoas olharem para você e pensarem o seguinte, calma aí, que tremendo, porque eu conheço a história dEle. Eu sei quem Ele é. Eu conheço, eu sei quem Ele era. Olha o que Deus fez. Só podia ser Deus e só podia mesmo ser Deus. Olha para você. Pensa aí dez anos atrás onde você estava. Tem irmão que estava lá naquele bar, bebendo aquela pinga lá de quinta. Aleluia. Achando o máximo. Pastor, o senhor nunca bebeu, eu nunca bebi mesmo. Uma vez eu bebi cerveja. Meu pai dizia, cerveja é a urina do capeta. Aí eu estava viajando, um pastor que era de Blumenau falou para mim assim, ô Júnior, você tem que largar a mão de ser hipócrita. Não é pecado beber não. Eu olhei para ele, é sim, não é, é sim, não é, é sim, não é. Ele falou, você tem que beber, se tu é homem tu vai beber, ficou me provocando. Aí eu falei, Jesus, meu Deus. Aí parei num lugar e falou, tu tem que beber. Falei, rapaz, tá bom, então tá, põe aí no copo. Falei, vou dar uma becadinha só para saber como é o gosto dessa porcaria. Só que eu demorei para beber e ficou assim, não muito gelada, porque disseram que tinha que ser muito gelada. Quando eu tomei eu falei, sabe que meu pai tem razão, parece xixi. Meu irmão, olha só, mas tinha gente com prazer, bebia aí, é, pum, é, machão. Chegava em casa, a mulher mandava dormir na sala. O pior é isso. Você vai lá na igreja, dá dinheiro para o pastor. E antes, gastava no cigarro, na bebida, na prostituição. Agora você é crente, salvo, lavado, remido. Tem certeza da salvação e sabe que se a trombeta tocar, você vai subir e vai ser arrebatado. Então para de conversinha. Diga amém. Então, Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam a mudança que Ele fez. Porque antes tinha que encher a cara para dar um sorriso. Tinha que afogar as mágoas na bebida. Agora você não afoga mágoa nenhuma. Agora você vem diante do altar e diz assim, Senhor, as minhas mágoas eu entrego. As minhas tripulações eu entrego. Os meus problemas eu entrego. As minhas frustrações eu entrego. E o Espírito Santo começa a se mover na sua vida. Ah, meu Deus, você entra triste e sai alegre da igreja. Você entra aqui abatido, mas quando você sai daqui, você sai mais do que vencedor mais uma vez para triunfar. Porque você sabe que Deus é contigo. Eu quero pontuar aqui três coisas importantes em cinco minutos. Primeiro, entenda. Para receber céus abertos sobre a sua vida, você precisa obedecer. Diga obedecer. Obedecer. É um código do céu. A obediência. A obediência agrada a Deus. Um pai é apaixonado por um filho que obedece. Obedecer é agradar a Deus. A palavra de Deus não é para ser consultada. A palavra de Deus é para ser meditada e vivida. Promessas de Deus não existem para apenas serem contempladas. Ai, que linda. Não, entenda. Princípios te conduz o quê? A propósito. E propósito te conduz ao quê? A promessa. Se você quer que uma promessa de Deus se cumpra na sua vida, então você tem que obedecer a tudo quanto Deus está falando. A desobediência vai atrasar a sua vida. Quando a gente olha para Jesus, sabe qual é uma das maiores características de Jesus? Obedecer. Olha isso. A Bíblia diz que Ele obedeceu. Jesus obedeceu. O plano do Pai foi obedecido pelo Filho. Ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, obedecendo. Olhe para uma pessoa abençoada em tudo e você vai conhecer alguém que tem prazer em obedecer a Deus. Diga amém. Mais do que isso, em segundo, para ter céus abertos sobre a sua vida, você precisa crer. Diga crer. Uma das expressões que Jesus mais usou quando alguém pediu por um milagre para Ele, não foi outra a não ser. Se creres, verás a glória de Deus. Um dia perguntaram para Jesus, por que este homem está assim? Por que ele está assim nesta condição? Quem pecou foi ele ou foram os seus pais? E Jesus diz, nem ele, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus. É simples. O Evangelho é simples. É para a gente que obedece e crer. Porque não tem como crer se antes você não obedecer. Veja que uma coisa puxa a outra. É um passo de cada vez você obedece porque você crê e você crê porque obedece. Diga, eu creio que Deus vai fazer algo lindo, que Deus vai fazer uma obra na minha vida. Você crê nisso? Diga, eu creio. A incredulidade faz a terra do seu coração se tornar um deserto. A incredulidade faz uma barreira entre você e Deus. Deus não pode abençoar uma pessoa incrédula. Você tem que crer com todo o seu coração. Você não pode duvidar do que Deus está fazendo. Você não pode duvidar das promessas de Deus. Eu disse hoje pela manhã e repito aqui hoje agora. Deus nunca faz uma promessa que sem Ele você possa alcançar. Senão não é promessa de Deus. Senão é o curso da sua vida. Senão você vai dizer que é coincidência. Então Deus sempre faz uma promessa além da condição que você tem para viver. E por que Deus faz isso? Para mostrar para você que nunca é coincidência, mas é cristocidência. É Ele na sua vida. Se não for, Ele já era. Por isso, escute, Deus não vai na tua condição se apresentar com uma promessa que você possa alcançar sem a presença dEle. Não. É difícil? É. Então fique sabendo. Se é difícil, esta não dá, não pode, impossível, é campo fértil para Deus entrar na sua vida e fazer acontecer algo novo. Diga amém. Em terceiro lugar, para ter céus abertos, aí não tem jeito. O segredo é adorar a Deus. Diga, é na adoração que o céu se abre. Você sabe o que é a murmuração? É replicar na terra o caráter do diabo. É manifestar a essência do diabo. É a murmuração. Eu não aguento gente que murmura. Eu não aguento gente que faz fofoca. Eu não aguento gente incrédula. Eu não aguento perto de mim gente pessimista. pastor, mas é a realidade dos fatos. Parece que o senhor é negacionista. Tem gente que pensa que ter fé é ser negacionista. Não. Que ilusão. Escute, fé não é negar a realidade dos fatos. Fé é encarar a realidade dos fatos sabendo que a realidade dos fatos será mudada porque Deus vai entrar com você diante desta situação. Eu recebi uma mensagem lá da Alemanha. Vitória, um ano. Uma menina de um ano na Alemanha. brincando, colocou um pequeno brinquedo na boca ficou preso na garganta. Não conseguia respirar. A mãe desesperada começou a falar ora, ora, ora. Na live de oração nós começamos a orar. Eu disse, todo mundo para o que está fazendo. Nós não vamos orar por mais nada. Nós vamos orar por essa menina porque eu vi o espírito de morte vindo sobre ela. E nós começamos a orar. Terminei a live, eu mandei nos grupos de WhatsApp que a gente tem exclusivo. Eu disse, por favor, a hora que você acordar, se acordar de madrugada, se você, ore. Oh meu Deus, você não tem ideia. Ontem eu recebi o testemunho da mãe com a foto da Vitória e disse, pastor, Jesus não só fez na vida da Vitória como fez na vida de todas as crianças que estavam ali no ambiente onde a Vitória foi tratada. Jesus tocou e eu vou dizer, pastor, só pode ser Jesus mesmo. Você está entendendo? Fé não é negar. Fé é olhar para a realidade e dizer, acima desta realidade, o meu Deus é. Acima da realidade. o meu Deus é. O meu Deus faz. O meu Deus pode. Oh Jesus. Sabe o que Deus não despreza? Um coração contrito e quebrantado. Se tem uma coisa que move o céu é a adoração. A murmuração, eu disse outro dia, repito hoje, abre um buraco debaixo de seus pés. Mas a adoração abre os céus sobre a sua cabeça. Eu estou vendo os céus abertos sobre a sua vida. Chega.